Olha só pessoal, aqui ó, quem gosta de som de carro, som de casa, DVD, televisão, é com esse cara aqui. Olha a banca dele aí, como que é. Qual é o preço dos carros aí, Portuga? O preço do som de carro aí? Mais caro é o Rio de Janeiro, 300 cruzeiro, Alpine 250, 150, 80 conto, 80 conto. Quanto coisinha no preço, né? A TV é quanto? 150. E esse somzão aí, tá quanto? 100 cruzeiro, até o Homem-Aranha ele tem aqui, olha só. A imitação da Presteição 1, né? O Polystation, né? Que legal, olha só, até game ele tem aí, tem de tudo. Olha só, tá aí gente, é a Feira do Rolo de São Bernardo do Campo, tá? Todo domingo ele tá aqui na Feira de São Bernardo e todo sábado ele tá lá na Praça 8 lá de Guarulhos. Quem gostou de alguma coisa dele aí, da banca dele, é só vir até São Bernardo ou a Praça 8 que ele tá aí pra vender, pra trocar, pra comprar, pra tudo. Olha só, olha só aí, ó. É o 9X, né? É? É uma réplicazinha aí, gente, do PSP, né? Essa aqui é a sua banca? Olha só, aqui tem coisa pra caramba, olha só, gente. É uma lâmpada de 70 watts, 150, 250, reator, tênis, ferramentas, terrestre, pesca, música. Tem de tudo, olha lá. Quem gosta dos discão tem aqui, né? Tem bastante. Tá quantos discos? A varia de preço, os pontos variados. Ah, legal. Tem coisa que é muito rara, que é cara. Rock in Rio ali é quanto? 20 reais. 20 reais o Rock in Rio, olha lá, que legal, gente. Vai fazer 15. 15, né? Olha aí sim, ó, legal, olha só. Só o disco da hora aí, ó, tá? Todo domingo você tá aqui, né, São Bernardo? Todo domingo aí, gente, São Bernardo do Campo. Quem coleciona os discão aí, ó. Eu moro aqui mesmo, eu moro em São Bernardo, é? É a galera de São Bernardo. Olha só, gente, Nintendo I essa, né? Tá quanto ela? Ela tá 100, mano. Consegui baixar ela pra um jeito. É, tá 100 reais, olha só, gente. Coloca um off aí, só pra... É, né? Bonito, é da hora, legal, hein? Sega Saturno aqui tá quanto, Jogos? Meu, esse jogo aí... É só ele, né? Ele não... Ahn... Ele não vai funcionar, porque ele tá todo destruído. Não, Ró, tá no estado. Tá no estado. É. Olha só, gente, o controle dele aqui é legal. Esse controle aí já é paridade, né? Bacana, né? É do que, de... Proxessão 1. Proxessão 1, é. Bonito, hein? Muito bonito esse controle. Nem se por isso. É, eu acho que não pega mesmo, não. Já era, sim. É. Só... É só pro cara colocar ali na estampa. É só a caixinha mesmo, pro cara colecionar, né? Pior que a caixinha também tá um bagarro. Tá zoado, né? Todos são mídia prensada. Isso, tem umas que é mídia preta, mano. Tá quanto? Ele é... 1 por 15, mano. E 3 eu faço 40 reais. 3 mais 40 e 1 é 15. Legal. Isso aí é uma fita ou só a caixa? Aqui é a fita. É, o Mario Paint? Isso, a Mario Paint. Legal. Tá quanto ela? Eu vou colocar 100 reais, mano. Legal, original, né? Original. Olha só. Só a caixinha que é réplica, né? Sei. É, a caixinha tá nova, é réplica. É, e o manual, jogo original. Ah, olha só, galera. PSP aqui, ó. Metal Gear, né? 60 reais. 60, ó. Tudo... Sonic, ó. Também. Jogos aqui de... Nintendo 64, ó. 120, 90. Esse 007 aqui é... Da hora, né? Pururuca, é. Pururuca. Difícil também de ser encontrado ele na filha, hein? Os valores aqui são todos negociados, né? Mas tá bom. Olha isso aí, ó. O negocia tudo. É, tá pregindo muito também, tá? 80 reais aí, ô. Estou tomando aí, então. São todos originais, né? Estão aqui nas caixinhas? Eles são originais. Por isso que tem um pouquinho também mais caro, né? É. Os originais. Os paralelos... São paralelos. Um pouquinho mais barato, né? É um por 50 e três por 120. Os paralelos. Isso. Ah, que legal. São todos originais ali, ó. Os de Super Nintendo é a maioria tudo paralelo, né? Isso. Esse é paralelo. É. Ah, esses aqui são originais. O Famicom, né? Isso. É, legal. Olha só aqui também, gente. Prestigeão 2 aí, ó. 60 reais. São jogos... É, jogos bons, né? E também... Jogos bem antigos, né? É, jogos legais. É, jogos legais. Esse daí, né? Todos jogos legais. Tem cara que gosta de colecionar esse Jack Pack aqui. Legal também esse... Esse... Esse game aí, né? É. Legal. Olha só. Esse aqui é do... Do... Pac-Man. Do Pac-Man, né? É, meu moleque faz. É? Ela que faz, aí? É. Tá legal. Olha só, gente. Esculturazinha aí do Pac-Man aí, ó. Ela faz como ela tá de ser. Pac-Man aí do Atari, né? Já jogou o Pac-Man, já? Já. Legal, né? Joguei. É, básica, mas é legal. Tá quanto as revistas aqui ali? As revistas são dois reais. Dois reais. Olha só, gente. Dois reais aí, ó. Batman, né? É tudo do Batman, parece? É, tem bastante volume do Batman. Algumas saíram já, né? Legal, olha só aí. Do Homem-Aranha. Nunca parte. Do Homem-Aranha? É, eu tô... Vai ali tudo do Batman, gente. Olha só. Uma revista bem antiga, ó. Legal. Bacana mesmo. Obrigado, viu? Eu te agradeço. Não interessa a câmera aqui, não? Olha só, gente. Tá quanto os bonequinhos do Mario aqui? Só que é um aqui. Vinte reais, qualquer um. Esse daqui, gente, é bem legal, né? Esse... Com a caixa amarela aí. E os jogos de presteição três, tá quanto? Vinte. Vinte reais. Quanto essa guitarra? Cinquenta com jogo. Cinquenta com jogo, olha só. Tá funcionando também ela. Tá funcionando, né, ó, gente? É, né? Ah, você perdeu o plug dela? É. É. Ah, tá. Mas é fácil de achar o plug? Não sabe, né? Olha só, gente. O cara aqui tem de tudo também. Chinela, TV. Esse é o monitor ou é uma TV? É, tá quanto ele? Cinquenta. Tá funcionando normal? É. Olha só, HD é 1080p aí, ó. Filma em HD, gente. Já dá o quê? Valeu, obrigado, hein? É 180 ela. Olha, gente, a Alex aí. Quanto? Não, aqui. A Alex é 180. 180. 180 aí, a Alex. Alex, é? Fecha a porta, ela fecha. Apaga a luz. É, é na caixa. É sério mesmo, filho. Eu não sei. Não sei. Mas ela é ligada o quê? Na internet, é? Wi-Fi. Mas também tem que ter as luzes que sejam ligadas também, o Wi-Fi, não? Ah, tem o programa que você baixa aqui, ó. É. Olha só, gente. O headset aqui, ó. Bonito, hein? Tá quanto o headset, hein? O headsetzinho aí, ó. Legal. Tá quanto? O quê? Esse headset. 70. 70, olha só. Bonito, gente. Esse aqui é 10, ó. Olha só ele aí, ó. Porque é o modelo da lâmpada, cara. Olha só, gente. Bonito, hein? Esse modelo aqui, ó. E ele é reforçado. As alças dele, ó, é de aço. Entendeu? Olha só que legal. Bacana, hein? Essas lâmpadas aqui, ó. Tem uns que as alças aqui, ó, é de plástico, né? Quebra rapidinho, mas esse não. Esse é bem legal. 70 reais está pedindo aí. Esse headset. Headset legal. Olha só. Som de carro tem bastante aqui na feira. Essa feira do rolo aqui de São Bernardo, galera, ela tem muita... Ferramenta, né? Muita ferramenta, coisa de carro, né? Game, ela é um pouco mais fraca, mas tem game, né? Isso é por dia também. Olha só, gente. Playstation 2 aí, Fetch. Esse aqui, ó. Ele falou que está só ligando aí. Está 50 reais. Está bonito ele, hein? É, mais um Play 2. Também está bonitinho também. Playstation 3 também. Está legal. Olha só, ó. TV e videocassete. Olha lá, que legal. Agora, esse aqui é antigo, esse Raider, hein? Olha só. Vai fazer comigo, se fizer com você, né? E tudo aqui nessa banca. Até fogão para cozinhar, atento. Olha só. Fogão lindo aí, ó. Olha só. Baixão de coisa para garimpar, hein? Olha só, pessoal. Prestei só um 2 aqui hoje. Aqui nessa banca está de quilo. Tem muita coisa. O computador também tem bastante, galera. Quem procura aí, peça para o computador. É, rapaz. Cadê a banca? Está aí? Está ali. Depois eu vou lá. Daqui a pouco eu chego lá. Olha só como tem bastante PC, gente. Para tirar peça, novo. Olha só. Quem gosta aí de pesquisa PC, né? Notebook, netbook. Olha só. Rádio. Tem de tudo aqui nessa banca, gente. Olha só. Olha o click, mano. De PC ele tem... O controle de espetáculo. PC ele tem bastante. Olha só os monitores ali, galera. Tudo preço aí negociável, né? O rapaz ele saiu aqui, deu uma saída na banca até um... Não sei os preços das coisas, mas é tudo coisa negociável, né? Olha só que legal. Que legal a banca dele. Tem muita coisa aqui para garimpar. Muita coisa de PC, né? Olha só. Legal. Olha só que não está bonito aqui esse PS2 Fetch. Está novinho. Ele está pedindo 100 reais, galera. Ele falou que está só ligando, hein? Ele não testou com o jogo, né? Para ver se está rodando, né? Está quando tem esse multilaser aqui, hein? Isso aí é 150. 150? Está funcionando. Mas ele está com jogos na memória ou...? Vixe, eu nem sei. É só de jogar na memória. Eu liguei, abriu aí no YouTube e tem... Ah, tá. Bonito, hein, gente? 150 reais que está pedindo aí no... 150. Esse é o Mac? É. É? Está quanto ele? Isso aí eu estou pedindo 300 conto. Está ligando, tudo. Dá até para você fazer só que ele está com a faixa aqui, assim, ó. Sei. Está com um problemazinho, né? Mas dá para mexer. Olha só, gente, o... 150. Está 50? É. Dá um culizinho aí para PC Game aí, ó. Opa! Legal. Está 50? É. 50 reais. Vale até mais. É, na internet ele não é tão caramba, mas está bom o preço. Está bom o preço. Se achar mais... Você encontra, está uns 100, 100 e pouco, 150. Está até com jogo aí, né? Está com jogo, né? Está. Está 100 reais, gente. Está funcionando, ó. Tudo originalzinho aí. PlayStation 2 também. Está funcionando o PlayStation 2? Está ligando. É. Olha só, o Nintendo Wii. Tem cabo de vídeo, não tem como... É, não dá, né? Esse eu não testei, cara. Esse aqui não testou. Se eu já peguei, já está. Olha só, gente. Nintendo Wii aí, ó. Está só o console ou tem mais... O console e a fonte aí. E a fonte, né? Olha só. Está quanto o joguinho do Atari? Aí é 100 conto às 3. 100 reais às 3, gente. Olha só. Legal, hein? O jogo, cara. Está inteiro aí, ó. Para colecionar, né? Está bem bonito aí, olha só. 100 reais às 3 aí, gente. A feira está ficando boa, não dá? Está cedo, né? Ainda pode ser que... Massagem enche mais. E essa roleta? A roleta aí, ó. Isso aqui é legal, isso aqui. Bacana, né? Tem som, gente? Tem muito, ó. PC para arrancar peça. Rádio, tudo para arrancar peça. Tudo o preço aí, negociava aí com o alemão aí, né? Tudo bom, né? Galera, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, tá? Finalizando o vídeo aí. Muito obrigado a todos aqueles que se inscreveram nos nossos canais aí, tá? E muito obrigado, tchau, valeu, um abraço.